Olá, meu nome é Mário Neuber e esse é o canal Salões e Barbearias Lucrativos. Para você que está chegando agora no canal, esse canal é especializado em assuntos de gestão de salões e barbearias, onde eu passo algumas dicas para te ajudar a melhorar a gestão do seu salão, da sua barbearia e melhorar a sua lucratividade. Bom, como a gente está agora nesse período de quarentena, os salões, as barbearias estão de portas fechadas, a questão da gestão, a questão financeira tem preocupado muitos donos de salões e barbearias. Então, eu tenho procurado fazer vídeos aqui com mais frequência, falando aí das ações de contingência que você pode tomar no seu negócio, para evitar ali um risco de falência e tentar passar da melhor forma possível durante esse período. No vídeo de ontem, eu falei sobre três dicas ali que você pode fazer no seu negócio para passar esse tempo de uma forma produtiva. E uma delas é o que eu chamei de faxina gerencial. E aí eu recebi alguns contatos na minha conta do Instagram perguntando o que era faxina gerencial. Vou aproveitar, se você ainda não conhece minha conta no Instagram, está aqui o link, vou deixar aqui embaixo o link. Se inscreva lá também, que também eu passo dicas ali diárias sobre gestão de salões e barbearias. Então, vamos falar então sobre a faxina gerencial que você pode fazer no seu salão, na sua barbearia, durante esse período que você está com um pouco mais de tempo aí, está trancado em casa ali, e o que fazer de forma produtiva. Então, a primeira coisa, gente, é muito importante que você tenha o controle dos custos do seu negócio. Então, nesse momento, aproveite e faça uma revisão dos custos do seu salão, da sua barbearia. Assim como eu falo no meu curso de gestão, e também nos outros vídeos que eu já postei aqui no canal, a importância de você conhecer bem seus custos fixos e seus custos variáveis. Custos fixos são aqueles custos relacionados à existência da empresa e os variáveis à prestação dos serviços. Então, aproveite nesse momento, organize ali uma planilha com todos os custos fixos e o custo variável de cada serviço e faça uma revisão. Sempre que eu faço uma consultoria, uma barbearia e um salão de beleza, eu sempre começo reavaliando os custos do negócio. E a gente sempre identifica uma série de oportunidades ali para redução de custos. Então, organize ali todos os custos do seu negócio e avalie que certamente você vai identificar ali algumas contas que podem ser reduzidas ou até mesmo cortadas. Então, aproveite esse momento. E depois, uma etapa seguinte, nessa faxina gerencial, que é consequência da revisão de custos, é você fazer a revisão dos seus preços. Ver se os preços que você está cobrando, eles são lucrativos para o seu negócio, se eles te trazem rentabilidade. Eu tenho visto aí que muitos donos de salão, de barbearia, estão muito preocupados porque não têm reservas financeiras. Isso significa que a precificação não foi feita de uma forma correta, porque quando a gente faz o processo correto de precificação, que eu oriento lá os alunos do curso, eu sempre recomendo que seja considerada uma reserva para emergências. E o fato de não existir reservas significa que a precificação não foi feita da forma correta. Então, reavalie nesse momento se os preços que você está cobrando aí nos seus serviços, eles são suficientes para te trazer rentabilidade. Outra coisa que você pode fazer aí nessa faxina gerencial é reavaliar os níveis de estoque da sua empresa. Dá uma olhada lá, se você está com muito estoque nesse momento, talvez seja até uma oportunidade para você criar ali uma fonte de renda durante esse período que você vai estar com o salão fechado. Os produtos que estão na prateleira você pode utilizar para fazer venda para os seus clientes, já que eles também não vão poder ser atendidos nos salões, nas barbearias, talvez os produtos ali em estoque sejam uma opção de renda alternativa durante esse período. Outra coisa, avalie se você está com níveis elevados de estoque. Se você tem mais do que 30 dias de estoque, significa que você está trabalhando com níveis altos de estoque. Então, talvez seja o momento ali de você ver o que pode ser cortado, assim que as atividades voltarem ao normal, e procurar reduzir esses níveis de estoque. Outra coisa, gente, processos de trabalho. Sempre a gente consegue avaliar ali, criar processos de trabalho para otimizar os recursos da empresa. Então, avalie como é que está o seu contas a pagar, como é que está o seu processo de compra, seu processo de estoque, o fluxo de trabalho dos seus funcionários. Certamente também você vai identificar ali coisas que podem ser otimizadas, coisas que podem ser cortadas, e que vão gerar economia no seu negócio, assim que você voltar às suas atividades normais. Tá certo? Outra coisa muito importante, pessoal, processos trabalhistas. Verifique ali como é que estão as suas questões relativas à lei salão parceiro. Se você não conhece bem a lei salão parceiro, tá aqui um link para que você assista um vídeo aí onde eu falo sobre a lei salão parceiro. Reveja como é que estão os contratos aí com seus prestadores de serviços, sejam os barbeiros, sejam os cabeleireiros, as manicures, enfim, aqueles profissionais que trabalham no regime de salão parceiro, que eles são prestadores de serviços. A grande maioria dos salões das barbeirias não trabalham da forma correta e por isso está exposto a riscos trabalhistas. Então aproveite esse momento, reveja ali se você tem contrato de trabalho, se seus parceiros estão emitindo uma nota fiscal, se estão fazendo recolhimento dos impostos, que a grande maioria das vezes não estão. De cada 10 clientes ali que eu atendo em consultoria ou meus alunos, pelo menos 9 não estão trabalhando da forma correta e mesmo achando que estão seguindo o que a lei determina. De novo, se você não conhece muito bem, dá uma olhada nesse vídeo aqui que ele vai te dar algumas dicas importantes. Da mesma forma, os funcionários que trabalham no regime CLT, aproveite agora e reveja lá se as férias estão em dia, se o recolhimento dos tributos estão em dia, fundo em garantia, enfim, todos os tributos, se as pessoas estão saindo de férias no período correto. Então faça uma revisão ali de todos esses detalhes trabalhistas. Geralmente essas coisas vão entrando ali numa bola de neve no dia a dia e muitas vezes o dono do negócio não para para analisar e vai deixando rastros ali, vai deixando algumas arestas que podem significar problemas futuros, problemas de ações trabalhistas. Então gente, aproveite agora que a gente está com o tempo disponível, não é, enfim, não é o melhor momento, ninguém gostaria de estar em casa de braços cruzados, mas temos aí uma questão maior que a gente que não tem o que fazer. Então vamos aproveitar esse tempo disponível para fazer coisas produtivas e uma delas é essa faxina gerencial. Tenho certeza que se você olhar no detalhe, olhar seus números no detalhe, seus processos no detalhe, você vai identificar muitas oportunidades de melhoria e que vão representar redução de custos no futuro do seu negócio e vai permitir que você volte às suas atividades de uma forma mais saudável e mais produtiva. Tá certo? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, clique aqui para se inscrever, compartilhe esse vídeo, é importante que a gente leve cada vez mais o conteúdo de gestão de salões e barbearias para os profissionais da área, para os empresários de salões de barbearia e assim a gente vai tornar o mercado cada vez mais qualificado e mais eficiente para ter lucratividade em seus negócios e poder trabalhar de uma forma mais tranquila. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado então e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.